Existe um pensamento muito antigo que já falava assim, sonhe durante a noite e transpire durante o dia. Sabe o que significa isso? Que para você alcançar os seus objetivos, você precisa trabalhar e lutar para ele. Não é fácil, mas é o que é necessário. Não podemos ficar apenas sonhando, 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 sonhando e não corrermos atrás dos nossos objetivos. O que você tem que fazer? Ir em busca de oportunidades. Existem diversas oportunidades. Ah Cris, eu estou desempregada. Eu estou desempregado. Pegue alguma coisa, comece a vender. Vai de porta em porta. Eu falo por mim. Aqui em Apucarana, eu trabalho no setor de festas. E agora em tempos de pandemia, infelizmente, o nosso setor de eventos está totalmente parado. Está proibido fazer os eventos. Eu tenho sentido muito. O que eu fiz? Eu trabalho com buffet. Nós temos os pães de queijo que eu pego direto da fábrica. E aí, como eu tenho já um desconto especial, porque a gente bate a meta da quantidade de pacotes que nós pegamos. Agora, durante a pandemia, eu não estou pegando porque não tem festa. Aí, eu pensei. Eu vou pegar os pães de queijo e vou começar a vender. Porque pão de queijo é uma coisa que todo mundo gosta. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu peguei os pães de queijo e comecei a vender. Coloquei no Facebook oferecendo. Fui de casa em casa oferecendo. E já vendi diversos pacotes. Porque nós precisamos ir em busca de oportunidades. Nós não podemos ficar parado. Nós precisamos sonhar, traçar metas, objetivos. Mas precisamos transpirar e trabalhar para que esses objetivos sejam alcançados. Deus te abençoe. Até amanhã ao meio-dia.